E aí galera, tranquilo, olha pra mais um vídeo aqui no canal. E se você curtiu esse visual aqui, já deixa seu like e comenta aí pra mim saber, beleza? Cara, esse visual que você tá vendo aqui é o visual do novo projeto que eu tô fazendo. A pergunta que eu mais recebi ao longo desse canal é como dedilhar, como sustentar corde, como fazer batidas? E pensando nisso, agora nesse mês de fevereiro, dia 11, vai tá inaugurando as primeiras aulas da turma via WhatsApp que eu tô abrindo focado especificamente nesse assunto. Tu quer fazer parte? Contato aqui na descrição, é só via WhatsApp, beleza? Cara, são mais de 10 aulas que eu vou disponibilizar lá, fora alguns bônus que a gente vai mandar lá, tipo backing tracks, banners, etc. Esse tipo de material. Cara, tá com preço mega hiperacessível, tá afim realmente de aprender a dedilhar, cara? Eu garanto, entra no curso em menos de um mês, que é a duração do curso, você já vai tá dedilhando e conseguir sustentar acordes aí. Eu garanto pra você, é só aplicação prática. Dá uma olhada, entra em contato aqui que eu mando mais informações. Estamos juntos? Bora pro vídeo. E hoje é a série Tocar na Igreja. E pensando nessa série, eu fiz uma live ontem na minha igreja, só que o áudio ficou muito ruim. Ficou muito ruim mesmo. E eu vou meio que usar algumas ideias daquele vídeo pra passar pra vocês, pra vocês terem esse material aqui em melhor qualidade, tá bom? Vamos lá. Pensando aqui numa sequência de dó, dó maior, sol maior, lá menor, e fá maior, perceba que eu tô fazendo tudo na fundamental, pra vocês conseguirem entender. Então, dó maior, sol maior, lá menor e fá maior. O que a gente vai fazer? Como é que a gente pode sustentar acordes? Cara, eu vou começar de baixo pra cima. Então, eu vou começar do nível raso do raso, até a gente conseguir montar algumas coisas um pouco mais complexas assim. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa, começa marcando, fazendo a marcação do famoso 1, 2, 3, 4. Qual que é a forma de compasso que a gente tem de distância pra cada acorde? É de quatro tempos. Ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4. Beleza? O que a gente vai fazer? Vai fazer a marcação desse tempo, só que no acorde. Então, vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Top? Beleza. Agora a gente já fez a marcação. O que a gente faz, Thali? Isso aqui tá muito simples pra mim. O que a gente faz? A gente vai começar a incrementar algumas coisas aqui. O que eu posso fazer? Cara, isso aqui tá começando a ficar fácil pra você. O lance. Sempre, antes da gente trocar o acorde, a gente vai fazer isso aqui, ó. Peraí, vamos lá lento, ó. 1, 2, 3, 4. De novo. 1, 2, 3, 4. Depois desse 4, a gente vai fazer um 5 aqui, entre aspas. Um 5 na mão esquerda, pra cair pro próximo acorde. Você já viu que tá começando a dar encorpado, tá começando a ficar musculoso a nossa harmonia aqui. Vamos lá. Lento. 1, 2, 3, 4. E o 5 na mão esquerda. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Já tá começando a encorpada. O que eu posso fazer agora? Dedilhado. Como é que eu posso pensar em dedilhado? Uma baita de uma sacada que eu posso dar aqui pra você é a seguinte. Dobra o tempo. Beleza. O tempo da minha música é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer um dedilhado pensando no tempo 8. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Vou fazer isso no instrumento pra vocês verem. Com dedilhado simples. Do terceiro pro segundo grau. Sempre. Do terceiro pro segundo grau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. A velocidade é a mesma coisa, só que eu só dobrei o tempo. Ah, Thales, mas a música é muito lenta. Você pode fazer o mesmo dedilhado, só que com quatro tempos mesmo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Show? Agora, beleza, Thales. Como é que eu dedilho? Como é que eu faço? Como é que você montou esse dedilhado aqui? Cara, simplesmente pensa em uma coisinha só. Uma coisinha. Se liga. Extensão de acorde. Vamos lá. O acorde de Dó maior, que eu acabei de fazer um dedilhado em cima dele, dentro desse acorde eu tenho três notas, certo? Dó, Mi e o Sol. Se eu fazer um dedilhado em cima dessas três notas, eu posso fazer um dedilhado muito top, mas em determinado momento eu vou ficar limitado. Então o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar uma notinha a mais. Então eu vou pensar em Dó com nona. Por que Dó com nona? Porque essa extensão, acorde com nona, quase todos os graus do campo harmônico vão funcionar e vai ficar top. Você vai conseguir montar. Em quais graus que não fica legal, cara? No sétimo grau não fica muito interessante você usar essa extensão. E no terceiro grau, que no caso seria o Mi menor. Então Mi menor com nona. Não vai rolar. Mas no primeiro, segundo, quarto, quinto, sexto grau o cara vai funcionar muito bem. Então tá. Dó com nona. Quem que eu tenho? Dó, Ré, Mi e Sol. Pimba. Eu posso usar essas quatro notas pra montar um dedilhado. Show? Eu vou fazer um dedilhado aqui numa inversão do próprio Dó. Então o meu dedilhado vai ser Sol, Dó, Ré, Mi. Ó, é o próprio Dó aqui, só que esse Sol tá na ponta. Tá até embaixo agora. Vamos montar então? Então, ó. Mesma coisa em Sol. Você fez em Sol, Thélis? Eu fiz a mesma coisa do Dó. Então eu transpus o que eu fiz em Dó pra Sol. Em Lá menor, mesma coisa. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Cara, então você vê que é uma sacada simples, mas que ajuda. E o baixo, você pode usar aquele lance do cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Cara, isso ajuda demais e dá uma pressão melhor na música. Agora, um dedilhado, uma baita de uma sacada, um dedilhado pra você fazer na mão esquerda. Movimento que eu gosto de chamar Gangorra, aquele... Beleza? Como é que a gente faz esse movimento? Ó, primeira coisa, você vai oitavar e acrescentar a quinta, ou seja, o exemplo de Dó. Dó a Dó e colocar esse Sol, que é o quinto grau de Dó. Então, seu dedilhado, quando você bater o acorde, você vai fazer isso aqui, ó. De novo, ó. Você vai dedilhar, fazer um arpejo dessa abertura aqui. Primeiro, quinto e oitavo grau. Ou seja, Dó, Sol, Dó. Você fica fazendo a Gangorra. Sol e Dó, Sol e Dó. Lento. Como é que fica isso em música? É com aquele dedilhado nosso, ó. E perceba que eu comecei de novo, né? Dó, Sol, Dó, Bú, Bá, Bú, Dó, Sol, Bá, Bú, Bá, Bú. Vou fazer isso agora tocando a base só com a mão esquerda pra vocês verem a sensação de movimento que isso dá e preenchimento. Bora lá. Show de bola Você vê que preenche a música de uma forma assim Sensacional, cara Melhor do que ficar Aquela coisa chata Então, cara, com essas simples dicas aqui Se você botar isso aqui em prática hoje Vai tocar hoje? Bota isso aqui em prática Sabe tocar uma música? Pega essas ideias que eu passei aqui pra você E vai acrescentando de um a um na sua música Te garanto que vai ter mais movimento E mais preenchimento Show de bola? Cara, quer receber muito mais dicas como essa? Principalmente dicas mais avançadas Pra você que quer preencher a música Pensando em extensões maiores Tipo, dó com sétima maior e nona Sétima maior e nona com sexta Décima terceira Décima primeira sustenida E por aí Quer montar dedilhados pensando nisso? Arpejos pensando nisso? Cara, essa turma só Eu vou abrir ela em fevereiro Não garanto que eu vou abrir ela em março depois Então é uma turma exclusiva Beleza? É Contato aqui na descrição São vagas limitadas, cara E tá um preço super acessível Pra todo mundo conseguir adquirir Beleza? O valor é só simbólico, cara Eu garanto que você vai aprender muito mais coisa lá Do que você tá investindo Então, invista no seu conhecimento É isso aí Gostou do vídeo de hoje no canal? Deixa seu like Não é inscrito no canal Se inscreve aí E comenta, cara Se você quer mais vídeos com esse visual aqui Tamo junto? Deus abençoe e valeu!